Que bom seria ter seu amor outra vez Você me fez sonhar, trouxe a fé que eu perdi E nem eu mesmo sei porque, eu só quero amar você Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Eu tento esquecer Que eu também já fui seu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou procurar Não quero amar um outro alguém Como você não há ninguém Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Se você não voltar Vou sozinho ficar Solidão vai morar Comigo Vou viver infeliz Pois o que sempre quis Foi viver contente Sempre ao lado seu Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor